A CIDADE NO BRASIL A exposição Gregorios foi um grande desafio para a gente fazer, tanto o processo de curadoria quanto de direção de arte. Foi um projeto que João Zito começou a desenhar ele, eu, João Zito, Carla Zollin e Ana na produção, mas ele ficou doente e infelizmente veio falecer antes da exposição iniciar a sua montagem. Então Renata, nota, cenografia, assumiu essa difícil tarefa de pegar um trabalho que já está andado, já tem uma concepção inicial e tentar seguir essa concepção. A exposição Gregorios, ela traz um panorama sobre a vida e obra de Gregorios de Matos, o primeiro poeta baiano, e celebra também as três décadas da Fundação Gregorios de Matos. Inaugurada em 2018, ela traz como marco ser a última exposição assinada pelo artista visual João Zito, que faleceu no ano anterior. Então, à frente do processo criativo, tivemos o Anúcio Pasquale, que junto a Carla Zollin e a Renata Mota, tinham o desafio de reprojetar o projeto idealizado por João Zito e trazia um olhar contemporâneo sobre a vasta obra de Gregorios de Matos, ao tempo que fazia um passeio pela Salvador de 1600 e falava também sobre o barroco brasileiro, que é tão intrínseco na obra de Gregorios. O que a gente pensou enquanto curadoria é que fosse uma exposição que trouxesse uma certa atmosfera da época, de cada época da vida de Gregorios de Matos, através da materialidade, mas sem cair numa ilustração do projeto ou ilustração da época, sem criar falso retorno ao passado. Então, a gente se apropriou num período que se falava de uma cidade muito precária, de Salvador, de materiais muito precários. E, à medida que Salvador foi se constituindo enquanto uma cidade, esses materiais foram ganhando mais corpo, sendo materiais mais nobres. A gente optou em manter os textos no papel por se tratar de uma obra literária, embora as impressões não eram permitidas em Salvador, na época de Gregorio. Buscando dinamizar a exposição e provocar um diálogo contemporâneo entre a obra de Gregorio e artistas contemporâneos de Salvador, criamos o projeto Quintas Gregorianas. E, no local que era destinado à poesia sacra de Gregorio de Matos, o que seria um altar, se transformou em um palco para a gente celebrar a palavra. Então, por lá, passaram artistas da poesia, da música, das artes cênicas, da performance. Esse diálogo entre a obra de Gregorio, as provocações de Gregorio e os temas atuais. Tudo isso mostrando o quão contemporânea, o quão atual é a obra e as provocações trazidas por Gregorio de Matos. Um dos grandes desafios da exposição foi aliar a tecnologia de uma linguagem que combinasse com o que a gente queria, de criar essa atmosfera de materialidades da cidade de Salvador nesses diferentes períodos em que Gregorio morou aqui. Por isso, a gente optou em elementos da tecnologia, que eu acho que são necessários hoje, numa exposição, até para dar conta de um conteúdo que a gente não tem um acervo de originais ou mesmo de primeiras publicações, não era uma exposição de acervo. Nos valemos de vários recursos tecnológicos, como projeções, interações, sensores, que permitiam a interação do público e diferentes camadas de apreciação para essa exposição que tem muito conteúdo textual. Todo o processo de pesquisa e textos foram assinados por Raul Monteiro, que, assim como o Gregorio, também é um grande provocador. E todo esse processo de interação e tecnologia tiveram a assinatura de Rafael Guelini e Bruno Rode. Então, a tecnologia, ela entra para nos dar o suporte de dar conta desses conteúdos. Mas, mesmo no uso da tecnologia, a gente tentou incorporar ela à cenografia, à concepção cenográfica que a gente tinha para o espaço. A escolha da tecnologia tem a ver com o período também da cidade e o que os poemas dele diziam nessa seleção de poemas que a gente separou muito por temas a produção de Gregorio. Então, tinha que combinar tanto com a materialidade que a gente queria para a cidade naquele período, quanto para o assunto, para o tema dos poemas de Gregorio de Matos. Junto à ideia da exposição, que ocupou toda a galeria da cidade no Teatro Gregorio de Matos, já veio a ideia de, posteriormente, transformá-la em um memorial que ficasse permanente. E, logo em seguida, então, foi instalada essa versão reduzida da experiência da exposição na galeria do teatro, que está em cartaz até hoje e que vocês poderão conferir após a reabertura dos espaços culturais da cidade. Triste Bahia, pequei, Senhor, ó quão dissemelhante, esse espelho, Senhor, estáis cristalino da Vossa piedade do desvido. Pobre que vejo a Ti, já se quebrou nas mãos da vida minha, rica te vi eu já, que foi por fim, Tu a minha abundante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.